A desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de recisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro? Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol? São pessoas de confiança? São pessoas que nós temos como probas? Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Saber de experiência é feito. Mas eu...